Conta maravilhoso Eu vou desamar vocês O que eu não me pego na cana O que eu estou aqui Faço um minuto no meu corpo Me deixo triste assim E eu quero ser feliz Eu tenho medo de passar o pé, juro a benção Diga pra mim, eu acho que mereço Dá pra ver a mão, e quando eu quero Que já foi feito, eu não queria Quando eu quero que você fez Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vai voltar pra mim Eu vou, eu vou, eu vou Diga a outra vez pra mim dizer Que não chegou a fim Diga pra mim, eu estou Diga pra mim, eu acho que mereço E eu vou, eu vou, eu acho que mereço Diga pra mim, eu acho que mereço Diga pra mim, eu acho que mereço Eu vou, eu vou, eu vou Pra me dizer que não chegou ao fim E chegar no palco desses caras Que tem uma história Que tem o Brasil na mão E no coração de todo brasileiro Toca calcinha preta sem dúvida Com a história que cada um fez E eu hoje chego do palco dos caras E sou recebido dessa forma Muito obrigado Daniel, obrigado Paulinha Obrigado Bel Bel, tô contigo irmão Te amo meu irmão Te amo meu irmão Te amo meu irmão Obrigado gente Essa aqui vai pro DVD É a fiela em gravações A do Instagram Matheus Ancidense Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Tudo foi porque ele foi a duvidar Meu coração não vai te chorar Eu não consigo me livrar dessa voz Você até me foi onde Eu não vou te deixar Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Amém. 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 Amém.